bora começando e hoje é dia do que chata de palavra proibida jesus aqui o jonas sabe que eu quero que eu não quero mais caçar pokémon no caso porque eu quero caçar a mamãe já vou começar com 100 pontos aos marmães gente não é isso eu não sou boa então eu vou tomar pra quem disse que o marmãe não bebe olha ele e aí a maria trabalha com a turma do pânico não tá tudo lá sim você as gagas vou aprontar uma com você e tá eu tô ansioso para saber qual é essa palavra eu também tô ansiosa nossa senhora a palavra eu que eu falo muito mesmo eu beleza eu quero contar onde nós estamos no gt bar é isso é um máximo é um bar especializado em jeans então aqui tem alguns tem vários que eles servem a jonas conhece todos em negro ele é sido eles misturam diversos jeans com vários escondimentos da colada não um pouco nem coco que de envelhecido é vai ser esse agora então a região da gente é o máximo eu adoro é a bebida também eu também gosto mas eu vou ficar muito o que foi eu vou te falar de novo pergunta durante o bate-papo falou a gente tinha que explicar duas vezes pra mim agora nossa senhora gente olha é de brincadeira não você ficaria com esse barman sim sim a primeira coisa beleza mas depois o coração muito eu acho que é de coco de limão de grone olhe grone olhe grone frambuesa é verdade que a sua mãe patroa a primeira forma de ver si então quando a gente se conheceu ela tava junto em casa e na verdade a maria só foi lá em casa porque ela estaria junto mas na realidade ela foi dormir né e aí ela está errando de propósito não me olha que eu não falei eu vou dormir e aí eu não for aí fudeu literalmente pode falar de sexo aqui no canal você que sempre tem um que quer marca mais coelho você responde mais coelha atrás os dois gostam do jogo com certeza é difícil aí depois que vocês estão tão animados que saem pra dançar até um vídeo e coloca o vídeo é uma coisa diferente ele é tímido eu falei que não é framboesa é o mais forte o negroni chique tá bom gente é framboesa é um bate chique lá no boteco lá no kiosk é uma ideia da manhã não é perdoada não não falei nada que patada volta o cavalinho aí eu vou também vai dar prejuízo aqui pela galera tá vendo os osmar a música ela é boa louca é bom qual a parte do corpo que você mais gosta demais qual a parte seja romântico a gente vai brigar gosto demais o rosto dela até um corpo maravilhoso a gata velho desenhar não seria tão perfeita e aí Ah, é o amor, é o amor. Quem vai cair? Não cai não, daqui a pouco a gente cai. Você tá contra mim, né? É uma parte que você mais gosta de mim. Não vai baixar o livro lá, não. Não. Ah, tá romântica. Sorriso. Ah, beijo, beijo. Obrigado. Pera aí, que não pode ter muito... Tô muito louca. Tô muito louca. Eu acho que o Jonas tá com bola. Nossa! Olha! Só pega o branquinho aqui, coitado. Gente, esse negócio tá batendo, viu? Eu tô ficando muito... Opa! Nem começou o programa. Sim. Por quê? É, sim. É, 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 é... Não é ciúme, é cuidado. É. Porra, tem cuidado, velho. Tem uma mulher gata, gostosa. Sabe que é tipo... Hoje tem. Você tá me elogiando. Tem que cuidar. Tem que cuidar da mulher. Que cara tem, né? Então conta uma história de ciúme que ele... Tem uma. Tem uma. Um amigo meu. Eu contei a ele que era viado. Quem é viado? Um amigo. É o seu amigo. Ela tinha falado. Eu? Eu não falei eu. Não, não. Vou me retirar desse programa. Eu não falei. Falou sim. Ai, tem todo mundo contra mim aqui, velho. Você quer coco, limão ou... Framboesa. Framboesa. Não, é framboesa. Pega branquinho, amor, sabe? Não, não, não. Framboesa. Morango. Frutas vermelhas. Você pode mudar na framboesa. Por favor, coloca no meu nome. Framboesa Mari. Framboesa Gonzalez. Isso. Negroni e framboesa. E aí? Ui. O seu amigo era viado. Sim. Ela disse que era. Contei que era viado. Aí, mamãe. O cara chegou na festa, deu lá um abração. Ai, meu Deus. Vai começar a DR. Tá, amor. É viado. Beleza, de boa, né? Um monte de potinho postado e não sei o que. Agora continua. Pronto. Continua. Aí o cara chega com duas mulheres gatas na festa. Ele é bi? Foi aquele lá, o cara que você falou que era gay. O cara com duas naves do lado assim. Ele começou a berrar. Toda, mano, pegando ali. É, 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 é. Continua. Aí você brigou, né? No meu pau. Brigou. Não era, né? Causou, né? Você gostaria assim, vamos ao contrário. Se chegasse uma mulher com dois caras e beijasse ele. Ah, é sapatão. Mas não pode ser? Vi? Não, mas não é isso, cara. Não é esse, cara. Não é esse, cara. Não sei qual é o carro. É que... Você tá loucão, né? Nem sei qual é o carro. Quem não sabe? Quem não sabe, ó. Quem falou? Quem falou você? Vou tomar o limão. Vou tomar o limão. Nossa, tô mal, hein? Agora eu vou brindar também. Jonas! Eu? Você vai entrar em forma. Não, vai o tamanho dele. Menino! Vem cá. Se o Jonas fosse uma fruta ou uma verdura, qual vai decidir? Uma berinjela. É um louco, meu. Eita! Se Mari fosse uma verdura ou uma fruta? Ai, meu Deus! Seria uma... Tem que ser uma que você mais gosta, lindo. Seria uma uva. Ó! Ele é muito romântico. Ele é muito romântico, sério. Ele merece. Não vai muito pra trás, não, amigo. Se pudesse mudar alguma coisa no Jonas, você mudaria alguma coisa? Nada. É perfeito. Não, chega de beijo, porque tá tão quente. Essa bebida tá me deixando com calor. Se você pudesse mudar alguma coisa na Mari. Se você falar que vai mudar, agora eu te mato. Não. Não mudaria nada mesmo. Natal, toma uma frambuesa. Gente, sério. Frambuesa tá me deixando... Não, Rod, volta. Fazendo. Amor, eu pensei que você fosse mais esperta, velho. Jonas! A gente vai ter DR. Você tava treinando antes ali. Não me estresse. Sabe quem manda na relação, né? Ó, eu mando. Porra, essa foi, mano... Essa é o quê? Foi proposital, né? Double! Double frequência! Agrabundo! Agrabundo! Nossa, que é bom não, né? Deixa que eu... Muito louca, muito louca. Muito louca, muito louca. Deixa que... É. Uh! Jonas! Até aqui! Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Já já tá tudo do texto, né? Já dá, é. Internacional. Vocês... O quê? São um cadáver muito sexual. Ó! Muito! Entendeu? Uma coisa muito... Ai, gente! Exato. Não entendo. Vocês já transaram em todos os lugares que vocês queriam? Em nove? Vocês estão em nove meses? Não, não. Tem um lugar aqui não ainda. Qual? Eu já vou contar o meu segredo. Qual? Não. Não falei eu. Não falei. Falou agora. Falou agora. Não! Meu Deus do céu! Tá ficando louca, velho. George, você vai me aguentar mais tarde. Você sabe que eu sou um bicho brabo mesmo. Eita! Sério. Vamos dar. O quê? O quê? O quê? Você acabou de falar também? Pegar um. É, agora eu falei. Agora quem? Pega um aqui, ó. Gente, é sério, ó. Não é dois, não é dois. Moço, sai daí. Amor, dois não, velho. Ela falou dois. Ele tá preocupado. Ele tá preocupado porque eu tomei. Não, velho. Toma só um. Eu vou beber três agora. Um, é dois. Um, é dois. Foi. Ali, na barra. Nossa. Nossa, sim, ó. Meu boletinho. Meu beletinho. Qual a mão de falta? Qual é o lugar que você... Avião, velho. Ah, verdade. Avião? Ele não tem coragem. Não, é que na realidade a gente só pegou o voo até hoje. E já chorei. De dia, não. De dia. Bom comercial. São Paulo, Rio. Aquele... Mano, tem que ser pelo menos um bom internacional às madrugadas. Não, não. Isso aí é desculpinha. Não, pode ser. Não, não, não. Tá beleza. É porque pontear, né? Você sobe. Aí vem. Vamos servir a porra no negócio. Você tá pegando sono, tá? Vamos servir um sanduíche e tomar seco. Não. Acabou. Acabou? Sério. Que bom. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu ganhei, Caio. Você ganhou de beber tanto. Quem ganhou? Quem ganhou? Eu vou tomar mais um também. Gente, velho. Tem mais um pra mim? Vamos brindar. Vamos brindar. Olha o leite, o Caio. O leite caiu. O leite caiu. Framboesa. Framboesa, framboesa. É, framboesa. Eu adorei ter vocês aqui. Ô Caio. Que é isso, cara. Eu queria que toda entrevista fosse assim. Como ele tá falando? Eu adorei ter vocês aqui. Não, agora pode. Calma. Vem, como é que eu vou treinar assim? Melhor ainda. Saúde. Cachaça. Cachaça. Vida longa. Vocês vão casar isso? Vocês vão casar velho? Vocês vão casar? Oi? Vamos, vamos, vamos. Aonde você vai casar mesmo? Então, na Bahia, né? O que? No último carnaval. É, Vem. Foi o carnaval que eu vi vocês lá dos trios? Isso. Nem lembro disso. Vai casar aonde? Na igreja, né? Não, não é na igreja, sério. Não, não é na igreja. Não, a gente não é casar na igreja. O sonho da menina é casar na praia. Onde vai casar? Na igreja. A moça era pra dar uma patata. Pode dar o quê? Pode ser no templo. Pode ser na cena igual. É. Mas vamos casar. Não tem data certa. Não tem ano. Vai casar algum dia. É um dia. Olha só. Toda quinta-feira. Um novo programa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu amei. Eu quero mais. Gente, essa framboesa, sério. É negroni. Coisa de outro mundo. É negroni. Jonas, não reclame comigo. É, não reclame. Isso é framboesa. Segura essa fera agora, velho. Agora você vai ter que me aguentar. Sério. Eu vou ter que me aguentar. Eu vou ter vocês às 6 da tarde. E não se esqueçam de se inscrever, tá? Se inscrevam, gente. Aqui, ó. Curtam, compartilhem. Compartilhem. Dá like. Dá like. Cutuca. Vamos no casamento. Cutuca ele. Aqui não entra nada. Tchau. Até quinta. É puta vermelha isso. É framboesa, né? Quer mais um? Framboesa. Eu gosto no longo. Tem shot errado, Gail. Eu coloquei mais 2. Você tá pequeno, mano. Eu tô confundindo. Isso não era shot. Isso era licor. Aí sim, hein. A gravação começou a gostar aí. Tchau. 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 Tchau.